Irmã aliança com Deus implica inclinar o coração apenas para ele e ser obediente aos seus ensinamentos. Leitura de Josué 24, 14 a 29 Naquele dia Josué disse a todo o povo, Agora, pois, temei ao Senhor e servi-lo com o coração íntegro e sincero, e lançai fora os deuses a quem vossos pais serviram na Mesopotâmia e no Egito, e servi ao Senhor. Contudo, se vós parecem mal servir ao Senhor, escolhi hoje a quem queres servir, se aos deuses a quem vossos pais serviram na Mesopotâmia ou aos deuses a morreros, em cuja terra habitais. Quanto a mim e a minha família, nós serviremos ao Senhor. E o povo respondeu dizendo, Longe de nós abandonámos o Senhor para servir a deuses estranhos, porque o Senhor nosso Deus, Ele mesmo é quem nos tirou a nós e a nossos pais da terra do Egito. Da casa da escravidão. Foi Ele quem realizou esses grandes prodígios diante de nossos olhos, e nos guardou por todos os caminhos por onde peregrinamos e no meio de todos os povos pelos quais passamos. O Senhor expulsou diante de nós todas as nações, especialmente os amorrios, que habitavam a terra em que entramos. Portanto, nós também serviremos ao Senhor, porque Ele é o nosso Deus. Então Josué disse ao povo, Não pode servir ao Senhor, pois Ele é um Deus santo, um Deus ciumento, que não suportará vossas transgressões e pecados. Se abandonar o Senhor e servir outros deuses estranhos, Ele se voltará contra vós e vos tratará mal e vos aniquilará, depois de vos ter tratado bem. O povo, porém, respondeu a Josué, Não, é ao Senhor que serviremos. E Josué então disse ao povo, Sou testemunha contra vós mesmo de que escolheste o Senhor para serví-lo. E Ele respondeu, Sim, somos testemunha. Sendo assim, Josué, Tirai do meio de vós os deuses estranhos e inclinais os vossos corações para o Senhor Deus de Israel. O povo disse a Josué, Serviremos ao Senhor nosso Deus e seremos obedientes aos seus preceitos. Naquele dia, Josué estabeleceu uma aliança com o povo e lhe propôs preceitos e leis em Siquém. Josué escreveu essas palavras no livro da lei de Deus. A seguir, tomou uma grande pedra e levantou a lei debaixo do carvalho que havia no santuário do Senhor. Então Josué disse a todo o povo, Essa pedra que estáis vendo servirá de testemunha contra vós, pois ela ouviu todas as palavras que o Senhor vos disse, para que depois não possa renegar o Senhor vosso Deus. Em seguida, Josué despediu o povo para que fosse cada um para as suas terras. Depois desse acontecimento, morreu Josué, filho de Num, servo do Senhor, com a idade de cento e dez anos. Palavra do Senhor Salmo responsorial 15 e 16 O Senhor é a poção da minha herança. Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio. Digo ao Senhor, somente vós sois o meu Senhor. Ó Senhor, sois minha herança e minha taça. Meu destino é estar seguro em vossas mãos. Eu bendigo o Senhor que me aconselhe e até de noite me adverte o coração. Tenho sempre o Senhor ante meus olhos, pois se o tenho a meu lado, não vacilo. Vós me ensino o vosso caminho para a vida. Junto a vós felicidade sem limite. Delícia e eterna alegria ao vosso lado. Evangelho de Mateus 19, 13 a 15 Glória a vós, Senhor. Graça te dou, Pai, Senhor do céu e da terra. Pois revelaste o mistério do teu reino aos pequeninos, escondendo-o de doutores. Naquele tempo, levaram crianças a Jesus para que impusesse as mãos sobre elas e fizesse uma oração. O discípulo, porém, repreendiam. Então Jesus disse, deixai as crianças e não as proibai de virem a mim, porque delas é o reino do céu. E depois de impor as mãos sobre elas, Jesus partiu dali. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor, que pelas palavras do Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Com grande empenho, o líder do povo eleito o persuade a manter-se fiel à aliança e obtém a admirável adesão. Nós também serviremos ao Senhor. Permanançamos fiéis ao nosso Deus, que nos ensina o caminho para a vida. E não quer que nada impeça as pessoas de trilhá-lo. Firmar aliança com Deus implica inclinar o coração apenas para ele ser obediente aos seus ensinamentos. Jesus aconselha a acolher as crianças, porque delas é o reino do céu. E censura no discípulo a má vontade em permitir o acesso até ele. Vivamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vivamos em nome de Nosso Senhor Jesus Cristo. O pão que eu darei é a minha carne para a vida do mundo, diz o Senhor. Vivamos em nome de Nosso Senhor Jesus Cristo. Glória seja dada ao Seu nome. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.